Isso é uma obra de revitalização do córrego Jaguarezinho, drone voando a 50 metros de altura, começando pela estaca 69 até a 65 mais 14,44, que vai ser executado o muro gabião, consequência de aduelas até a próxima estaca que é a 62 mais 2,30, com a execução à esquerda ali de muro gabião, e aonde as máquinas estão trabalhando, mais um trecho, que ela está rebaixando, vai implementar o colchão logo após os muros. Provavelmente pela altura da rua vão ser três partes de muro. Aí um pouquinho mais à frente tem casas, aí vai fazer uma curva para ir para a estaca 50, e da 50, ou 51 até a 48, vai ser implementado mais outro trecho de muro gabião, onde as máquinas estão trabalhando ali. Por causa das árvores não dá para visualizar tão certinho assim, mas vamos fazer a volta aqui, para ver se dá para visualizar bem direitinho aqui. A execução da obra vai ser na sequência da estaca 48 mais 1, que é o final das aduelas e início do muro gabião, até a 69, com dois trechos de muro gabião já sendo executado. As máquinas abaixo da árvore ali executando o primeiro trecho, e logo em segundo ao terceiro, o segundo trecho ali, de muro gabião. e logo em segundo ao terceiro, Então vamos lá! Abaixagem incal. E aí O terceiro, E aí e aí E aí E aí Tchau.